Bem, estamos aqui na cidade de Horizonte, noite de sexta-feira, uma sexta-feira especial. Horizonte recebe um grande presente, inauguração da Clínica Nova. Todos já ouviram falar na Clínica Nova Fortaleza, é claro, mas Horizonte também vai contar com a Clínica Nova. Estou aqui com o doutor Luiz Fabiano Oliveira, médico cardiologista que já atende em Pacajus, atende em Fortaleza na Clínica Nova e agora a população de Horizonte e região vizinha vai ter a oportunidade de ser atendida também na Clínica Nova. Doutor Luiz Fabiano, boa noite. Boa noite, Alex, boa noite a todos aqui que nos assistem. Mais um empreendimento Clínica Nova, acreditando no potencial da cidade de Horizonte, uma cidade com potencial de um polo industrial muito grande, onde a população sempre nos acolheu muito bem, onde nós já estamos com sede em Fortaleza e agora nós estamos abrindo mais uma Clínica Nova com os mesmos moldes, com a mesma capacidade tecnológica, com capacidade técnica dos médicos. Também nós estamos trazendo para cá para Horizonte, onde pode agraciar todas as populações que aqui circunviziram. A Clínica Nova tem um padrão de atendimento muito bom, no que se refere à saúde em Fortaleza. Esse mesmo padrão, Clínica Nova Fortaleza, vai ter o mesmo padrão Horizonte? Alex, é uma marca da Clínica Nova, é a nossa qualidade técnica, de nossos médicos, de nossos equipamentos e a receptividade, o acolhimento desses pacientes que chegam até nós, esta é a nossa marca, o acolhimento, a qualidade técnica dos mesmos moldes da Clínica Nova Centro de Fortaleza. Uma pergunta que todo mundo faz no momento desse, é caro? E o preço? O preço é a mesma bandeira de sempre, sempre com preços populares, com exames laboratoriais feitos pelo LabNova, nosso laboratório próprio, feitos por exames de alta tecnologia de última geração, feitos por profissionais que atendem a grande elite de Fortaleza, também com preços populares, tudo no preço popular, Alex. Doutor Luiz Fabiano, eu sei que o senhor tem um grande número de pacientes que o senhor já atende aqui na região, principalmente em Pacajus, o trabalho que o senhor fez durante muito tempo como médico cardiologista do Hospital Público de Pacajus e agora atendendo em Pacajus, na Clínica Viva. Quais os dias que o doutor Luiz Fabiano vai atender aqui na Clínica Nova Horizonte? Alex, neste primeiro momento, eu ainda estou vendo a agenda da Clínica Nova Horizonte. A Clínica Nova, o meu atendimento em Pacajus vai continuar na sexta-feira de tarde. Se você não sabe, a população não sabe, eu também sou militar, sou oficial do Exército. E eu estou me desvinculando dessa missão militar neste momento. Eu ainda tenho esses entraves, ainda agora com a versão empresarial também, me toma um pouco mais de tempo. A princípio, administrativamente, nós vamos entrar aqui na Clínica Nova Horizonte. Mas tem meu irmão, tem o doutor Antônio Gaban, tem o doutor Assis Carvalho, tem vários cardiologistas de ponta que atendem nas maiores elites de Fortaleza. A inauguração hoje, sexta-feira, dia 21 de março. A partir de quando a Clínica Nova já começa a funcionar? As pessoas de Horizonte, região vizinha, já pode vir à Clínica Nova? A partir de segunda-feira. A gente já quer segunda-feira, dia 24, já abrir nossas portas. Para você que nos assiste, para você que está querendo realmente ter um bom atendimento, ter um atendimento de qualidade com médicos de ponta, ser bem acolhido. Pode nos procurar a partir de segunda-feira na Clínica Nova Horizonte, que nós estaremos de braços abertos te esperando, esperando a tua família, esperando todos aqueles que esperam de um bom atendimento, de uma qualidade de saúde realmente privada, ao qual você merece. Conversar agora com o prefeito de Horizonte, Manuel Gomes e Farias Neto. Vocês podem perceber, o Nézinho está com um sorriso largo. Hoje, sexta-feira, ontem, dia 20 de março, quinta-feira, o Horizonte enfrentou a equipe do Fluminense, o galho do tabuleiro, gritou alto e disse que quem manda nesse terreiro aqui sou eu. E o Horizonte fazendo história, 3x1 em cima do Fluminense. O Nézinho está aqui na inauguração da Clínica Nova, Nézinho. Só alegria e só sorriso, né, Nézinho? Eu acho que uma vitória daquela de ontem, né, Alec? Para a história do Horizonte, eu acho que foi, eu, 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 assim, tosto, né, Horizonte, desde a época que o Horizonte foi criado na primeira divisão. E de todas as vitórias do Horizonte, aquela de ontem, para mim, vai ficar na história, né? Uma vitória, assim, com sabor de mel, entendeu? Uma vitória que se esperava pelo terceiro ano, né, que o Horizonte está na Copa do Brasil. Perdemos para o Flamengo, perdemos para o Palmeiras. Então, ontem, aquela vitória, ela veio num momento fundamental. E eu acho que todos os horizontinos que estavam ali, todos os torcedores de Horizonte, não as pessoas só que moram em Horizonte, você que mora no município vizinho, mas que foi uma vitória, assim, espetacular. Acho que foi um show, todo mundo rindo ainda, como você está dizendo ainda, da vitória que não consegue acreditar que o Galo chegou lá no campo e disse, quem manda aqui sou eu. É, e o melhor dessa vitória foi ver a cara do Renato Gaúcho ter que engolir o Galo com o esporão, com tudo, né? Bom, eu no intervalo, quando ele chegou, fui lá dar as boas-vindas, né? E falei lá com a equipe técnica, falei com ele, e aí, na brincadeira com ele, e disse, ó, vamos ver se a gente tem pelo menos um empate para a gente ter o jogo de volta no Rio. E ele disse, olha, vou fazer o tiquinho para ti, vou ganhar só de 2x1, que é para ter o jogo de volta, né? E aí, quando terminou o jogo, eu fui lá, com o Mauro Carmelo, presidente da federação, e quase que eu disse, óbvio, esquebei o teu galho aí, viu? Ganhei só de 3x1. Mas aí eu não digo, não, vou, os caras já estavam todos azedos, entendeu? Num mau humor danado, eu digo, não, vou ficar calado por aqui, só cumprimentei, me despedi ali, digo, aí ele disse, ó, lá no Rio a gente desconta, digo, a gente se encontra lá, entendeu? Então, acho que, se Deus quiser, eu acho que dia 10, nós vamos fazer com que o Horizonte possa ir e ter um bom jogo lá, entendeu? E ir para o Maracanã, perder para o Fluminense, porque o nosso objetivo nós já alcançamos. E era ganhar aqui dentro de casa, levar o jogo de volta para o Rio de Janeiro. E essa alegria todinha, a gente hoje está aqui também na inauguração da Clínica Nova. Passando agora com o doutor Luiz Fabiano, diretor-presidente da Clínica Nova. O Horizonte tem dado um salto de qualidade em todos os sentidos, eu falava isso no programa de hoje. Para onde você olha, o Horizonte tem crescido, tem desenvolvido. E a gente fazendo um comparativo com saúde pública, o pessoal reclama, eu digo, olha, o Horizonte tem dado exemplo e tem feito uma saúde pública diferenciada. O que significa hoje? É uma clínica particular, clínica nova, mas é mais um instrumento que vai atender a saúde pública de Horizonte. A saúde, aliás, de Horizonte. Eu acho que é um momento importante de poder receber mais um equipamento, mais um instrumento de saúde, a clínica nova que vem realmente ser parceira, vem contribuir com a saúde do Horizonte. Nós só temos que estar aqui para dar as boas-vindas a toda a equipe, dizer que o Horizonte está de braços abertos e que a gente está aqui para torcer para que essa parceria possa realmente dar certo. Eu tenho certeza que toda a direção da clínica aqui, todos os seus parceiros, em breve vão estar sendo feitas uma avaliação muito positiva, porque o Horizonte realmente tem uma demanda muito grande de uma clínica do padrão que essa vai estar. Então, eu acho que, em breve, um resultado muito positivo sobre a demanda e a qualidade desse atendimento que vai ter aqui na clínica nova. Vocês vão entender por que eu comecei a entrevista falando de futebol, falando do Horizonte no Galho do Tabuleira. Porque a clínica nova, hoje também, Nézinho, já é um parceiro e já faz parte da parceria com o time de Horizonte. Quer dizer, a clínica nova chega, chega num momento feliz em que passa o esporte de Horizonte e sendo também um parceiro desse time. Exato, a clínica nova já chegou sendo parceira do Horizonte Futebol Clube. Então, mais um motivo para nós estarmos aqui, já desde já dando as boas-vindas, agradecendo pela parceria, já começa a contribuir com o Horizonte Futebol Clube e já começa a contribuir com o município. Então, acho que é um momento de alegria, de muita felicidade poder receber aqui uma estrutura dessa, né, que a clínica nova tem aí, para oferecer ao povo do Horizonte e também ser parceiro do nosso Horizonte Futebol Clube. Nézinho, para finalizar, Horizonte ganhou a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Governo Federal, ampliação dos postos de saúde, melhoria no geral na saúde pública. Alguma novidade para esse ano ainda, para a saúde do Horizonte? Deus te dê, Alegre. Nós estamos hoje, terminamos de cadastrar ontem à noite, a ampliação e a reforma do hospital. Então, uma obra aí, aproximadamente, de 3 milhões e meio por aí, que a gente é para iniciar ainda esse ano. Então, é um equipamento novo. Além da obra, também a parte de equipamento, nós vamos reequipar todo o hospital do Horizonte, para que a gente possa transformar o hospital em polos. E também agora, já iniciar, se Deus quiser aí, em breve, a construção de novas unidades, né, para que a gente possa realmente melhorar a qualidade de vida. Nós iremos iniciar a construção de duas unidades novas agora, uma no Planalto Horizonte, outra no Planalto da Galileia, e outra em breve, que ainda nós vamos decidir ainda o local que tem uma demanda, que há uma necessidade de uma unidade menor. Então, acho que saúde nunca se para de tanto fazer. Eu acho que foi feito muito, muito mais tem para ser feito. E eu tenho certeza que, no final da nossa gestão, nós vamos deixar toda a rede de estrutura, estrutura básica, estrutura especializada, com estrutura boa e um bom atendimento no serviço de saúde. Boa noite. Antes de mais nada, a gente queria aqui mandar uma saudação horizontina especial a todos os amigos e torcedores do Horizonte Futebol Clube. Dizer que a noite de ontem foi uma noite muito especial para a gente e para a nossa cidade. Ver o Horizonte ganhar aqui do Fluminense na nossa casa foi uma satisfação enorme para nós, como horizontinos e como membros da comissão técnica. A importância da clínica nova aqui é fundamental, porque não deixa de ser um equipamento, apesar de particular, que vai valorizar bastante no quesito qualidade e atendimento às especialidades, que a gente sabe que é uma carência muito grande nos municípios de uma forma geral. Então, essa clínica vai proporcionar, se eu não me engano, umas 20 especialidades médicas que estarão à disposição de todos os pacientes que puderem se consultar aqui na região inteira. Então, não é só um benefício para o Horizonte, é um benefício para o Horizonte, para Pacajus, para Chorozinho, para Itaitinga. Diminuir a distância dessas especialidades que, via de regra, tem que procurar a nossa capital, a capital Alencarina, Fortaleza, de fato, é um grande benefício para todos nós que moramos aqui na região metropolitana. Então, a gente agradece, antes de mais nada, ao Roberto e ao Luiz Fabiano, que são as pessoas que a gente tem acesso à clínica, a gente conhece os meninos, a gente sabe da credibilidade, a gente sabe da confiabilidade, e a gente sabe da qualidade da assistência que essa clínica proporcionará a todos os amigos dessa região. Então, a gente fica muito grato, satisfeito e esperamos que a clínica possa, de fato, melhorar, sim, os indicadores de saúde e proporcionar um atendimento de maior qualidade a todos nós aqui. A gente, eu como médico da cidade, tendo a pretensão, estou conversando aí com os meninos, mas a minha ideia é também colocar meu consultório aqui na Clínica Nova, pelo fato de conhecer os meninos, de ter acesso e saber da competência e da credibilidade deles. Então, a gente, provavelmente, também colocará o nosso consultório aqui à disposição dos amigos, de Horizonte e região metropolitana, aqui na Clínica Nova, formando, assim, essa parceria que a gente tem certeza que será uma parceria de muito sucesso para todos nós e, principalmente, para a comunidade. Isso é importante. Preços populares, acessíveis, com competência e qualidade. Então, a gente acha que essa é uma receita que dará, sim, um bom resultado para todos nós aqui da cidade. E a gente agradece o fato de escolher Horizonte, que é uma cidade que a gente sabe que tem uma boa saúde pública, como sede da clínica. Então, a gente, antes de mais nada, a gente queria agradecer a todos eles por terem escolhido a nossa cidade para se instalar aqui. Então, a tendência é que essa clínica venha a crescer. E a gente deseja aí muita sorte para todos eles. Primeiro, eu não estou aqui como vice-prefeita, mas como amiga da Márcia, que sempre acreditei, confiei no trabalho dela. Então, assim, comecei a fazer tratamento com a Márcia cerca de seis, sete anos atrás. E a perseverança, a persistência, a determinação dela foi que foi conquistada por ela mesma. E aí, assim, eu entrei na vida, a Márcia entrou na minha vida e eu na vida dela cerca de sete anos atrás e nunca mais saí. Então, eu digo, mulher, eu sou tua escrava mesmo. Mas, assim, porque a gente vê resultado, a gente vê a determinação dela. E aí, ao invés de eu ir para Pacajus, agora está bem aqui pertinho de mim. E as demais especialidades, eu estava dizendo para um dos sócios da Clínica Nova que aqui é um município muito promissor e que tudo que você coloca aqui dá certo. Qualquer investimento que você fizer, sendo bem feito, com preço acessível, não tem como não dar certo. Então, assim, a gente fica feliz deles terem escolhido Horizonte para investir. Nós sabemos que eles já têm outras unidades em Fortaleza, né? E eu tenho certeza absoluta que vai ser sucesso, principalmente, não é porque eu esteja na sua frente, principalmente com essa parceria, com esse apoio, esse suporte que a Márcia está dando aqui à Clínica Nova. Márcia Nova 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto